Três pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente num trevo de Monticião, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, a motorista Lázara Terezinha Pereira, da Costa, de 58 anos, ela perdeu o controle da direção e o veículo bateu num poche. No veículo também estavam Geraldo de Lima, de 77 anos, e Luzia da Silva Poli, de 72. As vítimas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro de Monticião e depois encaminhadas para a Santa Casa de Orofino.